ED segue em alta e ultrapassa os cursos presenciais em número de alunos. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, divulgou nesta sexta-feira, 18, os dados do Censo da Educação Superior 2020. Pela primeira vez na história, o número de estudantes que optaram pela graduação à distância é maior que o daqueles que estudam na modalidade presencial. De acordo com as informações do Censo, dos cerca de 3,7 milhões de estudantes que ingressaram em instituições públicas e privadas em 2020, 53,4%, mais de 2 milhões, escolheram a graduação online e 46,6% optaram pelo curso presencial. Na edição de 2019, a rede privada já havia registrado o ingresso maior nas vagas das graduações à distância. Nos últimos 10 anos, o número de ingresso em cursos presenciais encolheu 13,9%, enquanto nos cursos a distância aumentou 428,2%. A participação percentual de novos alunos em graduações online, que em 2010 era de 17,4%, atualmente é de 53,4%. Contribuíram para esse resultado a influência da pandemia e o fato de que muitos estudantes são atraídos pela liberdade de conciliar os estudos com a agenda, além de mensalidades mais baixas no caso das instituições privadas.